Oi amores tudo bem com vocês comigo estou bem eu novamente aqui tá hoje eu vou vir aqui com um vídeo atualizada de finalização vou fazer uma finalização que eu nunca fiz meu cabelo tá você sabe tem um vídeo aqui no canal como que eu finalizo o meu cabelo então eu acho que eu vou fazer uma que eu vi eu vi não acho que foi no instagram de uma moça o tipo de cabelo dela era diferente do meu é o dela era um tipo acho que 14 a mais o meu ele é 3b 3c então vou tentar fazer esse negócio no meu cabelo para ver se dá certo tá bom meninas e começando se você é novo aqui no canal já deixa seu like já se inscreve a sua barrinha de notificação para você ficar ligado em tudo que eu postar aqui no canal beleza e quem já é do canal não se esquece do nosso joinha eu vou usar esse ativador tá ele é dessa online tá vou usar ele é usa ele uma vez gostei ele é um ativador legal tá vou usar dessa online também este creme de pentear da salão tá ele é muito bom olha aqui então vou usar ele eu vou usar o bom a ser lá adianta não consigo falar o nome de negócio mas tudo bem vou usar isso daqui tá pra porque meu cabelo já lavei ele mas ele está seco tá vendo então a gente vai usar ele tá molhar a gente vai começando fazendo isso molhando já tá seco bom bom vou olhar um dia tá seco e aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E o que eu vou fazer? Eu vou molhar. Molhar não, mentira, que já tá molhado. Eu vou amarrar ele aqui em cima. Amarrar, eu vou prender, tá? Vou prender com uma brisilha. Tá bom? Eu vou dividir meu cabelo em duas partes. Vou pegar uma escova e vou... Aí a gente vai pegar aquele creme. Um pouquinho do ativador de caixa junto com aquele creme. E a gente vai misturar aqui assim. E vai fazer isso, ó. Tá? Pra quem já me conhece, sabe que eu não faço fitagem no meu cabelo, né? Eu tenho um vídeo aqui no canal como que eu faço. A menina que eu vi no vídeo, ela fazia isso. Ela pegava aqui, pegava uma mexinha. E até o final, e balançava assim, ó. E soltava. Aí pega outra mexinha. Né? Passa os dedos. Balançava. Pega aqui outras partes. Até o final. E... E balançava assim, tá? Assim ela fez no cabelo todo. Quando eu tiver na metade, eu volto aqui pra mostrar pra vocês como ficou. Tchau, tchau, tchau. Eu acho que faz isso. Isso, eu não sei se é porque é pra soltar o cabelo. Sei lá, é estranho essa finalização. Nunca fiz. É a primeira vez. Tô fazendo com vocês pra ver como que fica. Mas... É diferente pra mim. Ela fazia assim, ó. Ela balançava o cabelo. Depois dá uma amassadinha assim, ó. Só. Mais nada ela fazia no cabelo. A linha do outro lado, tal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu não sei como que vai ficar, gente. O resultado é disso aqui, não. Tô falando. É a primeira vez. Desculpa aí, vocês vão querer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, meninas. É a primeira vez que eu venho fazer isso com vocês. Espero que dê certo. Se der certo, daqui a pouco eu venho mostrar o resultado pra vocês. Mesmo que não dê certo, eu volto do mesmo jeito. Pra mostrar pra vocês, tá bom? Um beijo pra vocês. Tchau, meus amores. Tá secando aqui meu cabelo, olha. Olha, vou falar pra vocês, viu? Até que eu gostei da finalização. Ó. Tô. Tá secando aqui. Aqui. Mas ainda tá úmido. Aqui na frente já secou, porque sempre seca mais aqui na frente primeiro. Mas quando tiver totalmente seco, totalmente... Mas quando eu tiver com ele totalmente seco, sequíssimo, eu volto aqui pra mostrar pra vocês, sem dúvida nenhuma. Tá bom, amores? Tchau. 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 seu like, clica no canal ativa a barrinha de notificação pra ficar ligado, beleza? E um beijo pra vocês que sempre estão me acompanhando tá bom? E é isso aí